Música Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofim De longe eu avisava a figura de um menino Que corria a minha porteira, depois vinha me piscina Só que eu derrantei seu moço, que é pra mim ficar com isso Quando a boiada passava, que a porteira ia fechando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando Daquele exceção afora, meu berrante ia tocando Música No caminho desta vida, muito espinho encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem é devorta, qualquer coisa eu tinei Tendo a porteira fechada, o menino não avisei Afiei do meu cavalo no ranchinho ver a chão E uma mulher chorando, que sabe qual é a razão Boiadeiro meio tarde, veja cruz ou estração Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração Lá pra banda de Orofino, levando algas do seu pai Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu ranchinho ficou tão triste, mas parece uma mensagem Daquele errosso brinheiro, desejando o mesmo afiar A treminha do estração, do pensamento não sai Eu já fiz o juramento, que não esqueço jamais Nem que o meu caso história, que eu preciso ir atrás Nesse pedaço deixei o berrante, não soco mais